A Prefeitura de Lusiana não para de trabalhar. Segurança Pública também se faz com prevenção e parcerias. É o que acontece aqui hoje. Nós temos aqui mais uma formatura do ProERD. Comunidade, juntamente com as crianças, a Polícia Militar e a Prefeitura de Lusiana, no combate contra as drogas. Mais uma formatura do ProERD, com muita alegria e animação. A Escola Municipal de Educação Infantil Dona Nenzica, no bairro Rosário, foi palco na manhã desta quinta-feira do evento de formatura do ProERD. Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Lusiana e a Polícia Militar do Estado de Goiás. O ProERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, tem como objetivo transmitir a mensagem de valorização da vida e a importância de manter-se longe das drogas e da criminalidade. O curso foi ministrado por policiais militares, fardado, na condição de educadores sociais. Só neste primeiro trimestre letivo, mais de 400 alunos da Rede Municipal de Ensino participaram do programa. No evento, houve entrega de medalhas e juramento por parte dos alunos. Com a participação de professores, alunos e autoridades, o evento se tornou uma comemoração. Pais, professores e coordenadores do curso falam sobre a importância do ProERD. Se não fosse a Prefeitura, o que seria dos pais sem esse programa? Só de incentivação das crianças afastadas da droga, eu agradeço muito à Prefeitura e ao Prefeito Cristóvão. Eu acho importante a parceria da Polícia Militar com a turma da Prefeitura, que envolve com a comunidade escolar toda. Existe essa lacuna, a gente pode fazer muito ainda. A gente vê o resultado desse trabalho de não ser feito, a gente vê isso na sociedade, que precisa ser feito isso. E existe muito espaço para a gente fazer, muito trabalho para a gente fazer. E existe essa oportunidade da parceria com a Prefeitura, Polícia, a comunidade, os pais. E é isso que a gente tem que fazer. É assim, de um grande êxito da parte do Prefeito Cristóvão, ele está dando essa oportunidade para as crianças, para as pessoas de escola, para as professoras, os demais. E assim, tem uma grande parceria e é bem importante, porque associa todos os vínculos. É um projeto muito bom, porque estamos vivendo uma violência e as crianças precisam desses ensinamentos, principalmente nas escolas. Porque é na escola que a gente alcança a família. A gente trabalha aqui e as crianças levam para a família. E nós já obtivemos muitos resultados positivos com relação a esse projeto trabalhado aqui com as crianças. Na realidade, esse projeto é desenvolvido lá nos Estados Unidos. No Brasil, ele chegou em 93, mais ou menos. No estado de Goiás, cerca de 2003. Aqui em Lusiana, ele vem em 2009. Ele, na realidade, é um piloto dos Estados Unidos. E aí vem para cá em 2009. A Polícia Militar está na escola como parceira da comunidade. A Polícia Militar não é só aquela que prende. A Polícia Militar é aquela que previne, principalmente, é o nosso papel, o trabalho de prevenção. Sem a parceria da Prefeitura e da Secretaria Municipal, a gente não existe. A Polícia não trabalha sozinha, ela não consegue êxito no programa sozinha. Tem que ser parceria, e também da comunidade, das famílias principalmente. ProERD no combate contra as drogas. Mais informações, entre no site da Prefeitura. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Prefeitura de Lusiana, governando para todos.